segundo. Olá, boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Michele Vogel, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, o PPGCI UF, tudo bem? Esta aqui é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Estudos Únticos e Ontológicos em Contextos Informacionais, Representação, Recuperação e Métricas, o EOOCI, do qual eu faço parte e que é institucionalmente vinculado ao Instituto de Arte e Comunicação Social da UF, onde a maioria dos seus pesquisadores atuam no PPGCI, mas também agrega pesquisadores da Unirio, da UFMG, da Federal da Bahia e da Embrapa. Nossa intenção é profissiar, através das lives, neste momento complexo pelo qual passamos, um espaço de debates e discussões em torno de temas relacionados à organização do conhecimento, visando disseminar conteúdos que discutem esse tema, numa perspectiva não só de problematizar questões contemporâneas, mas também fundacionais que alicerçam esta área. Desta forma, semanalmente apresentaremos uma temática e abriremos para debates. Hoje, a nossa palestra será as contribuições da doutora Inge Traut-Dauber para a organização do conhecimento e a aplicação da CSKOL para a visualização da pesquisa atual neste universo de conhecimento, apresentada pela professora Tatiana de Almeida. A professora Tatiana é ligada à Escola de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Ela é bacharel em biblioteconomia e documentação pela Universidade Federal Fluminense e mestre doutora em ciência da informação pelo convênio do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o IBICT UFRJ. Ela atua nas áreas de organização do conhecimento, e representação temática da informação, com ênfase em classificação, indexação e elaboração de linguagens documentárias. Aos que estão assistindo, por favor, deixem seus comentários e as perguntas que vocês tiverem aqui no chat do YouTube, que após a exposição da professora, nós passaremos essas perguntas para ela. Professora, a senhora tem cerca de 30 minutos para sua exposição. Obrigada. Olá a todos. Olá, professora Micheli. Boa tarde, colegas do grupo de pesquisa. Boa tarde a todas as pessoas que resolveram estudar um pouquinho de organização do conhecimento no mês desse feriado. Eu agradeço ao convite, né, a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a minha pesquisa. Espero que seja um momento produtivo para todos nós. E, quando comecei a estruturar, né, essa minha fala, eu pensei que talvez pudesse ser bem interessante, além de trazer o método, o instrumento usado e parte dos resultados, também contar um pouco da história da autora, né, da pessoa por trás desse método. Bom, a doutora Dauber, ela fez parte dos meus estudos durante toda a minha formação, né, da graduação para cá. E eu acredito que a maior parte das pessoas que se interessaram em assistir essa live hoje, já tiveram algum contato, pelo menos com a sua famosa teoria do conceito, né. Enfim, mas foi bem, né, mais, né, focado no meu doutorado, que eu concluí agora em dezembro do ano passado, que eu tive a possibilidade de aprofundar os estudos e entender um pouco mais da pesquisa dessa autora, que tanto contribuiu para a nossa área, né. Bom, por conta do caminho que eu percorri para desenvolver a parte prática da minha pesquisa, foi que eu dividi a minha fala de hoje em três momentos. O primeiro será uma apresentação da carreira da autora, e eu escolhi começar por aqui. Primeiro, porque eu acho muito importante sabermos mais informações sobre a pessoa que vamos citar na nossa pesquisa. Eu sempre falo muito sobre isso com os meus alunos, né, antes de ler um texto, antes de entender qual é a abordagem teórica de um autor, é também muito importante você saber quem é essa pessoa, né, porque às vezes fica até mais simples de entender as explicações, né, o vocabulário daquele autor, daquela autora, quando sabemos onde a pessoa trabalhou, em que a pessoa se especializou. No segundo momento da apresentação, nós vamos conversar sobre a classificação para a literatura em organização do conhecimento, que é um instrumento que foi criado pela doutora Dauber e se mostrou muito apropriado para a minha pesquisa. A ideia da minha pesquisa era analisar e mapear os núcleos temáticos dentro da organização do conhecimento, que estão sendo ensinados nas pós-graduações brasileiras. Essa classificação, ela me possibilitou cartografar essas temáticas de ensino, de organização do conhecimento nos programas de pós-graduação e também me auxiliou na visualização dos temas mais recorrentes nas publicações científicas. Porém, hoje, eu vou focar somente nos exemplos das temáticas de ensino, né, porque não daria tempo de ver todos os resultados, obviamente, e para isso eu vou demonstrar os resultados da aplicação dessa estrutura classificatória, sugerida pela doutora Dauber, nas emendas das disciplinas de três programas de pós-graduação que foram selecionados para o dia de hoje, por serem vinculados às instituições, né, que eu tenho algum tipo de elo no momento, que é o PPGCI, né, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade em que eu me graduei, que é a Universidade Federal Fluminense, o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação onde eu realizei o meu mestrado e o meu doutorado, que é o convênio IBICT, o FRJ, e o Programa de Pós-Graduação em Bíblia da Economia da Universidade onde eu sou professora atualmente, a Unirria. Bem, então, para conhecermos um pouco da carreira da doutora Dauber, começo com uma curiosidade sobre ela, né, ela nasceu no dia 20 de fevereiro de 1927, em Polônia, na Alemanha, e foi registrada como Ingetro Geistler, que era o sobrenome de seu pai. Cresceu em Frankfurt, com um irmão e uma irmã, e se casou em 55 com Reinhard Dauber, quando passou a adotar o sobrenome pela qual a conhecermos, né. Entre os anos de 1948 e 1961, a doutora Dauber estudou filosofia, teologia católica, língua inglesa e biologia em Frankfurt, e também trabalhou no Instituto de Química Inorgânica, nessa mesma cidade alemã. Nesse instituto, né, o diretor, na época, o que era presidente da Associação Alemã de Documentação, o presidente dessa instituição era, né, o diretor dessa instituição. Ali, nessa associação, ali nessa associação, ela já começa a se envolver com a edição de bibliografias, né, um primeiro contato com as questões da organização do conhecimento. Em toda a década de 60, a doutora Dauber trabalhou em diversas vertentes de atuação, como pesquisadora e cientista da informação, sempre ligada a algum tipo de projeto dentro do entorno da organização do conhecimento. Como, por exemplo, com elaboração de bibliografias, gerenciando o Centro de Documentação da DGD, que é essa associação, participando de comitês sobre classificação e tesalos, participando de laboratórios de pesquisa e construção de sistemas de escritores para a ciência da informação. Ela também foi presidente do principal comitê de revisão da classificação decimal universal, um dos trabalhos bem importantes que ela fez na época, né, o que gerou diversos estudos e publicações, inclusive uma proposta de revisão geral da CDU. Professora Micheli, se puder colocar a foto, né, só para as pessoas terem o... visualizarem a professora doutora Dauber. Então, ainda na década de 60, ela liderou a equipe de terminologia do Instituto Alemão de Padronização, o DIN, que é o equivalente à nossa BNT, né, na Alemanha, participando da revisão de diversas normas relacionadas a sistemas de classificação e também colaborou na terminologia de algumas normas ISO, né, na elaboração dessas normas. A década de 70 também foi bastante produtiva para a pesquisadora, que foi membro do grupo de trabalho sobre indexação e classificação na Unisiste, um programa de cooperação da Unesco, presidido por Douglas Foskett, na época. Em 73, ela concluiu seu doutorado com a dissertação O Sistema Universal de Classificação do Conhecimento, Suas Bases Ontológicas, Científico-Teóricas e Teórico-Informacionais. Nessa pesquisa, a doutora Dauber examinou vários instrumentos de classificação, incluindo a CDD, Classificação Decimal de Dewey, a CDU, Classificação Decimal Universal, a LCC, que é a classificação da Library of Congress, e a classificação de dois pontos, de Ranganato. E ainda sugeriu propostas para um novo sistema de classificação universal. Outros momentos importantes da década de 70 foram a criação da revista International Classification, que mais tarde foi nomeada para Knowledge Organization, e o desenvolvimento da classificação de codificação da informação, o ICC, que foi um sistema de classificação universal facetado de campos de conhecimento com aproximadamente 6.500 conceitos. Essa experiência, associada aos estudos que vinha realizando desde o doutorado, foi o que levou a doutora Dauber a desenvolver a sua famosa teoria do conceito. Já na década de 80, além de ter atuado como presidente do Comitê de Pesquisa e Classificação da Federação Internacional de Documentação, a FIDE, ela fundou, junto com outros pesquisadores, a International Society for Knowledge Organization, a ISCO, né, tendo sido sua presidente até 1996. No fim da década de 90, ela diminuiu o ritmo de trabalho, né, muito por conta de problemas de saúde, entregou a chefia da editoria da revista Knowledge Organization e também a presidência da ISCO. Mas mesmo após a doença, a doutora Dauber continuou ativa, publicando, dando palestras, né, inclusive a gente consegue ver registros de fotos dela, né, em participações de eventos até o ano de 2015, né, o último registro que eu encontrei foi do ano de 2015. Bem, professora Michelle, pode tirar a imagem, obrigada. Foi bastante difícil para mim selecionar o que falar sobre os estudos, né, e trabalhos da doutora Dauber, em poucos minutos introdutórios, né, para essa live, mas eu achei bastante importante destacar aqui algumas funções diferentes que pesquisadores da nossa área podem atuar, já que pelas minhas pesquisas ela trabalhou incessantemente com foco na organização do conhecimento em diversos lugares diferentes, com diversas funções diferentes, né, com métodos, com instrumentos, durante 50 anos da sua vida. A doutora Dauber morreu aos 90 anos, em 2017, né, nos deixou uma vasta e útil produção na área de organização do conhecimento, que ainda merece ser muito usada e muito estudada. Vamos lá. Seguindo o nosso planejamento, agora chegou o momento de apresentar o sistema de classificação para a literatura de organização do conhecimento. A sua sigla é C-School, né, eu escolhi chamar assim, porque é mais fácil de dizer. Bom, a doutora Dauber, partindo de estudos relacionados ao aperfeiçoamento dos sistemas de classificação e elaboração do seu próprio sistema, estabeleceu um conjunto de princípios chamado Sistematifier, com o propósito de fazer com que o sistema tivesse uma metodologia para dar seguimento a uma sequência estruturada dentro de cada uma das classes. O termo Sistematifier apareceu pela primeira vez numa conferência dada pela doutora Dauber no final da década de 70 na Índia. E ele foi cunhado, né, registrado, publicado, esse termo, em um livro publicado por ela, né, em 1978. Embora a pesquisadora não comente sobre essa abordagem como uma inovação, ela também não cita nenhuma obra anterior a isso, né, na qual a expressão Sistematifier tenha sido usada ou explicada por outros autores. Na época, a doutora Dauber sugeriu o uso do Sistematifier no processo de elaboração de sistemas de classificação e para solucionar questões acerca do novo sistema de classificação que ela estava construindo. O Sistematifier, ele funciona como uma ferramenta de distribuição e organização dos tópicos que compõem um sistema de classificação. É uma ferramenta, ou um dispositivo metodológico, como chamou o professor Mário Barité, que segue uma lógica dupla de progressão. Vai dos elementos mais simples para os mais complexos e do núcleo de cada área temática para a periferia, né, para o entorno desse seu ambiente. A doutora Dauber, ela desenvolveu os esquemas estruturais desse sistema, né, do Sistcol, utilizando esse Sistematifier como a principal proposta organizadora, com o objetivo de fornecer uma classificação especializada para a área de organização do conhecimento. O Sistematifier já havia sido utilizado por ela quando realizou sua proposta de um sistema universal, a classificação de codificação da informação, o ICC. Então, ela aproveitou essa experiência no sistema Sistcol com esse mesmo processo metodológico para definir mais claramente as características, né, desse método, né, desse dispositivo metodológico que é o Sistematifier. Para a elaboração do Sistcol, foram utilizados princípios tradicionais dos sistemas de classificação, como a decimalidade e a facetação. A doutora Dauber dividiu a organização do conhecimento em dez grupos ou classes. O primeiro, o grupo zero, foi destinado a classificar os aspectos formais dos documentos, e as outras nove classes foram dedicadas a organizar os tópicos pertencentes à área. Como os processos, os instrumentos, os elementos organizadores do Sistematifier foram impostos por trás da estrutura de cada uma dessas nove classes. Dessa forma que ele é, né, aplicado na construção de, na elaboração de classificações. A primeira versão do Sistema Sistcol foi publicada em 1985. Vou pedir, por favor, para a professora Micheli colocar a segunda imagem. Para vocês verem a... Sob o nome de classificação para literatura e sobre classificação. Ele tinha esse nome, né, à época quando a revista ainda se chamava International Classification. Então, os estudos da área, da nossa área, né, de organização do conhecimento, eram chamados de estudos em classificação. Então, a terminologia também foi, foi cunhada com esse nome primeiramente, né. Mas é nesse artigo, que vocês estão vendo agora, de 93, já na Knowledge Organization, que é o tratar dos novos caminhos e horizontes da organização do conhecimento, a doutora Adalbera explica e contextualiza o sistema. Nesse artigo, ela apresenta três tabelas. Um resumo com as dez classes principais, outro com cem divisões, e finalmente o esquema... Desculpa. Estendido com todo o desenvolvimento. Hoje, é possível consultar o sistema no próprio site da ISCO. Por favor, Micheli, você pode trocar para o próximo? Então, nessa página, né, ela possibilita a gente navegar por todas as subdivisões dessa proposta, né, da Adalber, e ela já foi atualizada. Na verdade, hoje, quando a gente entra, tem algumas questões diferentes, né, algumas classes diferentes do que nós vemos no artigo. Ele já foi publicado novamente, tá, com essas modificações. Essas atualizações não foram feitas somente pela Adalber, foram feitas também por outros membros da ISCO, porque o instrumento continua sendo utilizado, né, e eles continuam fazendo a manutenção e modificando alguma classe, né, caso apareçam novos trabalhos, novas questões. Inclusive, né, nessa página, é possível, a partir das classes da estrutura, ver as referências dos documentos que estão sendo classificados em cada uma. Pode passar para a próxima, que a gente consegue ver, né, uma lista de referências. Essas referências, eu retirei da classe 125, por exemplo, né, conceitos básicos e categorias. A gente pode ver que o primeiro artigo que aparece é isso, não foi um recorte feito por mim, isso é de verdade, das professoras H. Espanha Gomes e Maria Luíza de Almeida Campos. É, né, e uma lista, e você pode ir seguindo, navegando pelas categorias, né, e vendo tematicamente os documentos publicados pela ISCO, né, com esse recorte, com essa classificação. É, bom, se quiser tirar, pode tirar, não tem problema. mas o sistema, as classes, né, as classes principais, né, que são divididas, que tem a divisão desse sistema, começam com o grupo zero, que é a divisão de forma, passando para o grupo um, fundamentos teóricos e problemas gerais de organização do conhecimento. Grupo dois, estrutura e construção de sistemas de classificação e tesauro. Grupo três, metodologia de classificação e indexação. Grupo quatro, sobre sistemas de classificação universais e tesauros. Grupo cinco, sobre classificações de objetos especiais, ou taxonomias, né, dá como exemplo taxonomias. Grupo seis, sobre classificações de assuntos especiais e tesauros. Grupo sete, representação do conhecimento através de linguagem e terminologia. O grupo oito, classificação e indexação aplicadas. O grupo nove, ambiente da organização do conhecimento, incluindo questões legais, pessoas, instituições, educação e formação na organização do conhecimento. Ao apresentar esse sistema, a doutora Daubera ainda explicou que os nove grupos subsequentes ao grupo zero foram harmonicamente pensados e estruturados da seguinte forma. Os grupos de um a três, eles são as divisões que constituem a área temática de organização do conhecimento. Teorias, fundamentos, objetos de estudos e métodos. Os grupos de quatro a seis são os de aplicações das teorias e métodos desenvolvidos nos grupos anteriores. E os grupos de sete a nove são as áreas de influência, aplicação e ambientes que o domínio conseguiu abarcar. Esse é o primeiro sistema de classificação elaborado especialmente para o espaço da organização do conhecimento. Seu principal objetivo é classificar publicações de diversos tipos em qualquer idioma acerca dos temas existentes nessa área. Mas na minha pesquisa de tese, o sistema, ele foi utilizado como modelo não só para classificar publicações. Eu também classifiquei algumas publicações para verificar como estava a pesquisa atual, as publicações de pesquisas atuais em organização do conhecimento. mas também como um instrumento de análise e visualização do estado atual na organização do conhecimento no ensino e na pesquisa no Brasil. Bom, entrando agora na terceira etapa do nosso planejamento, vamos partir para os exemplos de aplicação, ou seja, do uso que eu fiz com essa classificação na minha pesquisa de tese. Para isso, eu achei importante trazer resumidamente, óbvio, o passo a passo dessa etapa do estudo. Como foi feito, né? Como que eu cheguei a essa pesquisa, a esses resultados? Então, para iniciar a pesquisa, foi necessário, primeiro, levantar diversas informações específicas de cada um dos programas de pós-graduação selecionados, como, por exemplo, o resumo do programa, a área de concentração, as linhas de pesquisa, os docentes que trabalham com organização do conhecimento, e, para isso, eu tive que pesquisar a linha de pesquisa e organização do conhecimento, as publicações desses autores que estavam ligados, como o meu recorte era do do século, do último século, do último século, desculpa, da última década, eu precisei, né, verificar se esses autores ainda atuavam nessa área, se tinham migrado de área, né, dentro da ciência da informação, e as disciplinas oferecidas na linha de pesquisa que trata da organização do conhecimento, né, dentro dessas disciplinas, o foco mesmo de estudo foram as ementas, né, dessas bibliografias, as ementas e as bibliografias dessas disciplinas. Essas informações foram coletadas nos sites institucionais dos programas de pós-graduação e também na plataforma Sucupira. O principal elemento de análise, né, como eu disse, foram as ementas dessas disciplinas. Eu aproveito aqui, né, para dizer que nós utilizamos um plano metametodológico para as ações realizadas nessa etapa da tese e chamamos assim, acho importante, né, colocar isso, de metametodologia, porque fizemos uso dos próprios métodos provenientes da organização do conhecimento que foram elaborados para organizar e analisar outras áreas de conhecimento para analisar a própria área de organização do conhecimento, né, já que essa área já dá, né, tantos instrumentos, tantas ferramentas, né, de análise, por que não utilizá-las, né, para fazer uma pesquisa dentro dessa própria área. Então, a partir da leitura analítica das ementas das disciplinas, foram selecionados os assuntos existentes em cada uma delas, né, primeiramente. Nessa etapa, nós adotamos o critério de trabalhar somente com as palavras utilizadas na própria ementa, com o objetivo de preservar o vocabulário de cada instituição, já pensando, né, que à frente a gente poderia analisar, né, esse vocabulário, essa terminologia usada em cada uma das instituições. Em seguida, nós partimos para a etapa de utilização das categorias de análise apresentadas por Dauber no sistema C-School, né, que aconteceu da seguinte forma. Cada um dos assuntos que foram encontrados nas ementas recebeu a classe que melhor representava o seu conceito. Com essa prática, foi possível analisar tanto o grupo de classes da organização do conhecimento que representa cada programa de pós-graduação, quanto os assuntos de mais destaque no ensino da organização do conhecimento de cada um dos programas. A busca pelos assuntos foi realizada diretamente nas classes, como elas se mostram no site da ISCO, né, uma pesquisa por ali mesmo. Em caso de dúvida, a escolha da classe atribuída a cada um desses assuntos teve como base os documentos classificados pela própria ISCO em cada uma dessas classes. Ou seja, para decidir se o assunto pertencia a determinada classe, primeiramente foram analisados os títulos dos documentos classificados pela ISCO como pertencentes às classes mais prováveis de agregar o assunto. Como as classes no site da ISCO você não tem uma descrição para cada uma das classes, você só consegue ver o nome, né, a gente não sabe o que está por trás daquilo, o pensamento atrás daquilo. Então, para validar a minha classificação, eu olhava os documentos que foram classificados naquela categoria para verificar se eram semelhantes ao tema que eu gostaria de classificar. Dessa forma, a dúvida sobre a classe onde seriam o assunto era retirada a partir dos temas dos artigos encontrados nelas. Para a visualização da cartografia temática do ensino de organização do conhecimento nos programas analisados, foram elaborados mapas temáticos para cada uma das instituições analisadas, né, como a gente vai, como a gente pode ver, né, a seguir. Você pode colocar, por favor, professora Micheli? Vou colocar aqui minha cola do mapa também. Já tá? Tá, né? Bom, essa é a cartografia temática do ensino de organização do conhecimento no programa de pós-graduação em biblioteconomia da Unirio, né? Na pesquisa realizada no site do programa e na plataforma Sucupira, foram encontradas seis disciplinas voltadas para o ensino de organização do conhecimento, onde a partir da análise das emendas selecionamos doze assuntos que foram classificados com auxílio do sistema da Dauber em classes do grupo um, né, como vocês podem ver, fundamentos e teorias, grupo dois, linguagens de representação, grupo três, especificamente a classe três, quatro, quatro de indexação automática, e grupo sete, linguagem e terminologia. Pode passar para a próxima, por favor, Micheli? Essa daí é a cartografia temática do ensino de organização do conhecimento no programa de pós-graduação em ciência da informação do IBICT UFRJ, né, nesse programa foram recuperados oito, recuperadas oito disciplinas na área de organização do conhecimento, que continham trinta e dois assuntos distintos em suas emendas, né, onde destaca-se uma grande concentração de assuntos distribuídos por toda a classe um, né, de fundamentos teóricos, uma parte também pela classe dois, de linguagem de representação e elaboração de sistemas, uma pequena parte na classe três de metodologias de classificação e indexação, na classe sete, linguagem e terminologia, né, bastante termos nessa classe, e na classe oito também classificação aplicada. Pode passar para a próxima, por favor? Essa, então, é a classificação, é a cartografia, né, temática do ensino de organização do conhecimento no PPGCI da UF, né, baseado, sempre lembrando, né, que é baseado em uma classificação específica que é para a área da organização do conhecimento. Nesse programa, nós encontramos onze disciplinas que geraram, a partir de suas emendas, cinquenta e sete assuntos. as emendas eram muito detalhadas, então traziam muitos assuntos, né, os assuntos, eles foram classificados de acordo com com a classificação, né, de Dauber, nos grupos um, dois, três, cinco, sete, oito e nove. Eu não vou citar cada um, né, que eu já citei alguns antes, mas vou aproveitar para fazer uma análise, né, a partir do recorte desses três programas, então, nós podemos verificar as temáticas que os três programas têm em comum, né, representados por quatro classes da C-School. Então, as temáticas em comum nessas três instituições são a 111, que é a ciência da informação, que é destinada, a categoria destinada, a ciência da informação, organização do conhecimento em geral, teoria da classificação e indexação em geral, né, então, a gente pode ver que as três ensinam, né, dentro das disciplinas questões gerais, né, de conceitos, de teorias dentro da classificação e da indexação. A classe 124, que trata de modelos conceituais para a representação do conhecimento. A classe 2, que trata de sistemas de classificação e tesouros, suas estruturas, como elaborar estruturas, né, a construção desses sistemas, e a classe 75, que trata de sistemas e tecnologias de recuperação online, né, isso quer dizer, assim, uma análise bem simples, né, que os três programas ensinam aos seus alunos sobre aspectos gerais, né, e sobre teorias da organização do conhecimento, os três também abordam os temas de representação e os seus modelos, além de sistemas tradicionais e novas tecnologias de organização e recuperação da informação, né, porém, cada um deles tem as suas particularidades também, né, em relação aos nomes dados para esses temas, dentro de suas emendas, e isso é uma questão muito interessante, né, para a gente que trabalha com a questão da terminologia, por exemplo, enquanto a Unirio nomeia temas da classe 124 como modelos conceituais de representação, o IBICT o chama de modelagem de organização e representação do conhecimento, né, e ainda a URF usa a terminologia modelização de domínios do conhecimento, né, então, isso é só um recorte da análise, né, para vocês verem o que que possibilita, né, esse tipo de estudo. Então, cada uma das instituições, elas também guardam as suas peculiaridades, né, temáticas. Existem temáticas únicas, que transpareceram como únicas, né, nesse recorte de pesquisa, ou seja, alguns temas apareceram somente no programa de pós-graduação da UF, né, como, por exemplo, as classes 149 de gerenciamento de informações, gestão do conhecimento, a classe 232 de princípios de design para sistemas de classificação, as classes 313 e 333 de metodologia e métodos de indexação, a classe 5 sobre classificações de objetos especiais, né, taxonomias, a classe 725 e 727 de redes e associações semânticas e semântica de base de dados, e a classe 77 de problemas de terminologia, entre outras, né. O IBICT, né, o Programa de Pós-Graduação de Ciência da Informação do IBICT, apresentou como temáticas, né, somente ensinadas em seu programa, por exemplo, a classe 148 de sistemas em áreas específicas do conhecimento, a classe 343 de métodos gerais linguísticos e estatísticos, em as classes 711, 712 e 714, que é são voltadas para linguística, metalinguagem e semiótica, né, entre outras classes, eu estou trazendo só alguns exemplos. A Unirio, por exemplo, apresentou em suas emendas a classe 122, que trata da teoria do conceito e estruturas do conhecimento e a classe 344, sobre métodos semiautomáticos e indexação automática que não apareceram em outras, nas outras instituições. Bom, então, deixa eu beber uma aguinha. A partir dessas análises, né, torna-se possível visualizar os focos temáticos no âmbito da organização do conhecimento de maior e menor ênfase, né, em cada um dos programas de graduação. Dessa forma, a gente consegue incentivar pesquisas, promover eventos, né, pensar, né, a gestão dos programas pode pensar, né, incentivar pesquisa, promover evento, em convidar professores em temáticas mais fortes, né, que aparecem em outros programas para fortalecer o programa, para trocar, né, ideia, se eu tenho um professor que é especialista nessa temática, eu posso convidar, né, eu posso oferecer uma palestra, né, para um outro programa, enfim, e também não só fortalecer, né, isso, mas também os vínculos, né, interinstitucionais, isso faz com que a gente possa fortalecer esses vínculos, né, criar esses convênios que já existem, né, só para fortalecer esses convênios. Não à toa, eu estou aqui de uma instituição com um grupo de pesquisa de outro, né, bom, e além disso, né, esse tipo de análise mostra também a representação do conhecimento e de interesses de pesquisa, isso é um dos aspectos que podem garantir uma linha de pesquisa em um programa de pós-graduação, né. Bom, não sei nem quanto tempo eu falei, mas é isso que eu tinha para mostrar para vocês, eu espero que tenha sido produtivo, interessante, agradeço a atenção também, e vamos para as perguntas. É isso aí, Tatiana, muito obrigado, acho que foi, é um trabalho brilhante esse, estudar essa questão da classificação, essa proposta de vida, né, da professora Dauber, é extremamente rico, porque a gente percebe como ela conseguiu, na verdade, reunir todo o universo que hoje eu arrisco chamar de biblioteconomia e documentação, dentro das questões da própria organização do conhecimento, então ela conseguiu dar essa perspectiva da OC para toda a nossa área, isso é louvável, né, fora todos a grande teoria do conceito e os seus desdobramentos na nossa área, fantástico, uma bela pesquisa e muito interessante também ver essa possível ligação dos programas, porque é algo sempre muito interessante saber o que que essas universidades que fazem ciência da informação, que fazem biblioteconomia e estão pesquisando. pessoal, quem tiver perguntas pode deixar aqui no chat, nós já temos algumas aqui que a gente já está separando para vocês, mas quem tiver alguma outra é só apresentar aqui que a gente vai ler para a professora Tatiana. A primeira pergunta é a seguinte, o Systematifier pode ser aplicado em outros instrumentos classificatórios? Sim, o Systematifier na verdade ele é um dispositivo metodológico, ele não chega a ser uma metodologia, mas ele é feito para ser aplicado como um método para a elaboração de instrumentos classificatórios, não só classificações bibliográficas ou classificações diárias do conhecimento, mas em tesouros, em vocabulários controlados, é uma forma de fazer, então ele pode ser aplicado em diversos, eu acredito que em quase todos se o pensamento na elaboração daquele instrumento for vinculado à proposta do Systematifier, que é criar pequenos agrupamentos, não pequenos, mas assim, agrupamentos estruturados a partir de facetas, então sim, ele pode ser aplicado em diversos... A gente está fazendo as perguntas, pessoal, mas inclusive se ficar alguma dúvida, é só refazer, continuar que a gente passa de novo para a professora. A segunda pergunta é, qual a maior contribuição da doutora Dauber para os estudos de organização do conhecimento no Brasil? Bom, eu... Difícil, né? O maior. Eu acho que o maior foi o trabalho dela, né? Eu acho que o melhor, o maior de todos, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Dentro da ciência da informação e da organização do conhecimento, foi a dedicação toda que ela teve. Talvez, posso estar errada, aí é opinião, tá? Não é... Não tem como dizer, né? Não tem um estudo em cima disso para dizer qual é a maior. Mas, na minha opinião, a luta que ela teve durante toda a trajetória da carreira para trazer o nome, né? Dessa área, para... Essa classificação, ela não foi feita, esse estudo, né? Da classificação, ele não foi feito simplesmente para organizar as revistas da ciência da informação, né? Da ciência da informação, da knowledge organization, organizar as publicações. Ela foi feita para mostrar o tamanho da área de organização do conhecimento e qual a amplitude, né? A abrangência da aplicabilidade dos métodos, dos instrumentos. Então, talvez, eu acho que seja essa luta dela para mostrar, né? Que isso funciona, né? Que é uma coisa muito importante, que a gente precisa, né? trazer a organização do conhecimento com força, né? Como base para toda a ciência da informação. Como base, como método também, eu acho que a força da proposta de método delas, ela é sempre muito rigorosa, né? Nas propostas dela, né? Estou aqui complementando, mas... Método e teorias, Sim, sim, não. A terceira questão. Em que medida a metodologia usada no estudo da professora pode ser usada como ferramenta de gestão no âmbito das pós-graduações? Acredito que é bem na pesquisa. Sim, sim, sim. Bom, eu acho que eu falei um pouco disso, né? No fim da apresentação. Eu acredito que, olhando exatamente, né? Nessa gerência das linhas de pesquisa, que eu acho que sempre merecem, né? Uma maturtenção, uma atualização, né? A gente trabalha com pesquisa, com pesquisa de ponta, né? O tempo todo. Então, a pós-graduação, ela precisa se atualizar tanto quanto os seus pesquisadores. Então, entrou, enfim, um estudante de doutorado que trata de uma linha de pesquisa, né? Vinculada a um professor que está ali no âmbito da organização do conhecimento, mas que não tem uma especialização tão forte quanto aquilo que aquele aluno quer estudar, por que não convidar um professor para dar uma palestra sobre aquilo, agregar aquilo à emenda, né? Sei que emendar é um pouco mais difícil, né? De se mexer, mas agregar à bibliografia, por exemplo, da disciplina, né? Então, eu acho importante também, por exemplo, olhar, eu como professora na Unirio, para as minhas disciplinas, mas eu olho também as emendas, a bibliografia, disciplinas do curso da UF, disciplina do curso da UFMG, da UFRJ, né? De outros lugares, porque eu não quero ficar ali naquele quadrado, né? Só enxergando o que eu quero ver ali no meu umbigo. Então, eu acho importante essa troca. Então, eu acho que isso que é um instrumento importante para a gestão, sim, porque a partir dele, né? Pode-se visualizar, né? Essas temáticas em cada uma das pós-graduações. Então, você pode dizer, olha, na minha pós-graduação, essa temática está um pouco, né? Desequilibrada. Vamos trazer alguém que possa falar disso? Ou nós temos alguém aqui que pode falar disso, pode dar uma disciplina, né? Para fazer essa temática aparecer na minha pós-graduação, né? Isso é importante, não é? Não, isso seria fundamental, né? Eu acho que o dia que a gente de fato conseguir aplicar isso, é um ganho tão grande para tantas pessoas, para todos os envolvidos, né? Porque você desonera uma parte de ter que, não tem aquele compromisso de ter que conseguir cobrir todo o conhecimento dentro do seu programa ou dentro da sua universidade, porque isso acaba sendo impossível, cada professor se especializa, faz a sua linha de pesquisa, né? A sua pesquisa frente àquele momento, né? E acaba mudando, né? Enfim, é um ganho excelente. Eu acho que a gente pode incentivar, acho que esse seu trabalho é muito importante, Tatiana. Obrigada. É bom te saber. Temos mais uma outra pergunta. Você consideraria que seria interessante levar este estudo para o GT2 do Enansib? Sim, sim, né? Eu acho que é um estudo que é totalmente enquadrado no GT2 do Enansib, né? Eu, inclusive, costumo sempre, né? Quase todos os Enansibis, desde que eu terminei o mestrado, eu venho participando sempre no GT2, né? É a temática, é a temática do GT2, né? Organização, representação do conhecimento da informação. Então, eu acho que ele é bem aplicado, sim. Eu, inclusive, gostaria de apresentar como foi agora, né? Eu defendi agora em dezembro e aí já veio a pandemia, não deu tempo de publicar, de ir a evento. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando depois da defesa, é a primeira vez que eu estou falando em público, né? Virtualmente, mas em público, sobre a pesquisa. E você acha que daria para aplicar essa metodologia, por exemplo, para olhar os trabalhos do Enansib, do GT2? Ah, sim. A pergunta foi essa? Não, eu estou complementando, porque ficou a minha dúvida. É, na verdade, o que que acontece? Eu usei um método que pode ser utilizado com qualquer outra classificação, olhando qualquer outro ambiente. Só que como eu estava olhando o universo da organização do conhecimento, eu utilizei uma classificação que trata de organização do conhecimento. Claro. Agora, o método, passo a passo de pesquisa, ele pode ser colocado em qualquer outro. No caso do GT2, sim, eu poderia olhar. Eu acho, inclusive, que a Rosana Portugal fez um estudo desse, em cima dos trabalhos apresentados no GT2. E eu acho que ela utilizou, inclusive, Dauber também. Enfim, eu não lembro certinho, mas eu acho que ela utilizou Dauber também e fez. Mas, sim, a temática de organização do conhecimento, eu posso utilizar a classificação que é voltada para isso. A classificação é feita para analisar, para organizar trabalhos em organização do conhecimento. Mas também dá essa possibilidade de analisar o que está ali aparecendo. As temáticas estão aparecendo. Deixa eu ver aqui. O comentário é, seria justamente visando ampliar essa discussão para as áreas, para a área das propostas, a discussão para a área das propostas de estudar uma forma de gestão. Então, eu acho que eu venho bem nessa perspectiva. Rosana Portugal diz que confirma aqui. Foi sim, ela usou. Fez, né? Fez, fez sim. A serona. Não, e o que eu acho interessante é que eu vou, confesso que eu senti um quentinho no meu coração com a sua apresentação, porque eu venho da organização e migro no meu doutorado para a área de estudos métricos, para bibliometria, cientometria, e hoje tenho algumas preocupações até conceituais e terminológicas que me fazem voltar sempre à área da organização. E fico muito feliz de saber que nessa proposta da Dauberg, ela já fazia um estudo prevendo as bibliografias, e esse método me parece, não sei quanto que é o teu conhecimento da proposta da cientometria, um apoio muito importante para a gente olhar também as publicações diárias, né? Não sei se você concorda com isso. Não, concordo. Concordo, sim. É super possível fazer um estudo, né, biométrico, cientométrico, é isso? É. Utilizando esse modelo, né? É um modelo que faz transparecer as coisas, né? Você aplica e você vê. a partir dessas temáticas os resultados. Mais uma pergunta. Quais os próximos passos da sua importante pesquisa? Bom, eu terminei o doutorado com uma grande angústia, na verdade, porque eu coletei muito material, muito, muito material. Eu não conseguia, eu acho que isso, muita gente passa, né? Eu não acho que eu sou a única, passa por isso, né? Eu acho que a fase da pesquisa é uma fase muito gostosa. E aí, no momento que você vai consolidar e analisar e tal, sempre fica faltando, né? Eu tenho uma lista de passos bem grande. E de outras propostas, né? A partir disso. Essa proposta, por exemplo, de olhar mais a parte da gestão, é um... Foi um olhar que eu tive depois só da defesa, né? Conversando com outras pessoas da área e tal, que eu comecei a ter esse olhar. Então, seria um caminho. O outro caminho que ficou, por exemplo, completamente de lado e que eu, de início, já queria fazer, era olhar os atores, né? Dessas pesquisas. Então, eu captei látis de todo mundo e tal, né? Quando eu fui coletar, eu tenho tudo guardado. Então, seria um outro passo que é olhar as publicações vinculadas às pessoas. Eu acho muito importante isso, a gente saber quem é que fez isso, né? Quem é essa pessoa tão interessante que fez esse negócio, né? Então, ter essa rede, né? De pessoas. Outra questão que eu acho interessante também, que está lá na minha listinha, é cartografar, cartografar mesmo, né? Agora, falando de cartografia geográfica, né? os estudos de organização do conhecimento pelo Brasil todo. Eu tenho as informações, mas eu não tenho a cartografia geral do Brasil de onde estuda-se indexação com mais força, onde estuda-se ontologia com mais força, onde estão sendo hoje, né? Ensinado, onde o ensino está forte hoje em elaboração de sistemas de classificação, onde, né? Eu tenho todas essas informações, mas eu preciso reunir e transparecer, né? E mostrar visualmente para que as pessoas, né? Fiquem palatáveis, né? Para se entender. Já que eu tenho essa lista, eu tenho um arquivo de quase mil páginas só de dados. É muita coisa, né? Não, eu acho que a gente precisa conversar, inclusive, nosso... Porque... Estou achando muito interessante. Porque eu faço algo um pouco diferente por causa da metodologia, né? Mas também lá com o pessoal da UF de tentar investigar quais são as produções do Enansib, quais são as temáticas de cada programa. Enfim, muito interessante. Mais uma aqui. Consertando a questão do Enansib, falo como uma proposta para o GT2 estudar como esta área está nos programas e se há uma coerência entre o que os programas das disciplinas apresentam, o que o programa da disciplina apresenta e o que se apresenta como produção de tese e dissertação. Ah, entendi. Talvez seja uma questão de averiguar a coerência da proposta das emendas com a produção. Não, é uma ideia muito interessante, realmente. Eu fiz um pouco disso, né? Juntando pesquisa e ensino. Eu olhei tanto a pesquisa quanto o ensino. Eu olhei as publicações de 2000 para cá, as publicações científicas com essas mesmas temáticas, né? Para ver se o que está sendo ensinado está sendo produzido cientificamente também, né? Isso é interessante também de ver as disciplinas que são fortes na região sudeste. A gente está, a região sudeste está publicando essas pesquisas, né? A região centro-oeste está publicando essas pesquisas nas suas próprias revistas ou revistas de outras universidades, né? Eu acho que tem um mundo de questões que a gente pode trabalhar em cima disso. E como você enxerga essa variação dos rótulos, por exemplo, entre programas tão vizinhos? Porque você fez, estudou programas do Rio de Janeiro, né? Então, como é que você vê essa variação? O tema é o mesmo, pelo que você sugeriu, né? Mas os rótulos eventualmente mudam. Eu já olhei isso com mais estranheza. E hoje, na verdade, eu acho fascinante. Eu acho maravilhoso, na verdade, porque eu olhava com estranheza porque eu ficava pensando, né? Nossa, num ambiente como o nosso, que a gente trabalha com padronização, terminologia e tal, como que as pessoas falam da mesma coisa com nomes tão diferentes, né? Às vezes próximos, mas às vezes tão discrepantes. Mas um está falando uma coisa, a outra está falando a mesma coisa. Que difícil, né? mas hoje, na verdade, eu acho que essa liberdade de expressão é tão boa, né? A gente não pode perder isso. Então, mais ainda, né? Nesse momento que a gente está vivendo, por favor, não vamos perder a liberdade de expressão. E aí, eu acho fantástico. Eu acho super legal. E daí, né? Que um chama... Então, nós temos diversas formas de chamar com matemática, né? de estudo. E eu gosto mais da forma X. E ela se adapta mais à forma Y. Fica mais bonito na voz. Escrito pra ela ficar mais bonito. Tudo bem, né? Eu não vejo problema. Tanto que, assim, uma coisa que me fez as aulas, né? Depois que eu comecei a dar aula, muita coisa fez sim. Começou a fazer sentido pra mim, né? Eu acho que é muito legal porque tem uma troca muito grande, né? Com muitas pessoas na sua frente. Então, muitas coisas fazem sentido. E uma das coisas que fez sentido pra mim foi quando eu ensinava sobre tesauros, né? Quando eu ensino sobre tesauros, eu sempre falo, né? Que um tesauro muito legal, muito rico, é um tesauro com muitas remissivas, né? Que tem uma lista grande de relações e tal. A gente escolhe um só pra ter, né? Aquela entrada por um único termo. Mas o legal mesmo é aquela quantidade de coisas que a gente consegue reunir ali. Então, pra quê? Jogar fora e dizer você é obrigada a chamar desse nome, que esse nome é o correto. Quem é que vai dizer quem é o correto? Quem? Quem? Tem? Existem as outras opções políticas, políticas teóricas que vão influenciar essa escolha, né? Mas é muito interessante de observar isso, né? E já estão te dando parabéns pelo trabalho que já está imaginando os trabalhos do Anansib com busca e recuperação automatizadas numa plataforma construída a partir desse modelo. Olha que sonho, hein? Vamos tornar realidade, pessoal. Vamos ajudar na cana. Na cana. A outra questão que está aparecendo aqui é se você poderia falar um pouco mais sobre o Sistematifier no aspecto em que ele ordena conceitos do mais simples para o mais complexo. e se isso teria alguma relação com a teoria dos níveis integrativos. Sim, né? O Sistematifier, ele propõe organizar dessa forma, porém, eu não sei sobre a teoria dos níveis integrativos, não estudei sobre isso. Então, eu não tenho como fazer essa comparação, porque realmente não tenho essa informação. Mas ele vai do simples para o complexo também. Sim, sim. vai do simples para o complexo. Que é um pouco a questão dessa teoria. Também não estudei, não. Acho que a gente tem que chamar os universitários para ficar presente. O Marcos Miranda disse que basta, na questão dos rótulos, basta controlar a terminologia. Sim. Olha, mais trabalho para a gente, trabalho legal, delicioso de se fazer, né? Adoro. Sem fim, sem fim. Mas é uma excelente pesquisa. Os comentários aqui estão todos te parabenizando. Obrigada. De fato, um trabalho extremamente instigante, Tatiana. Eu vim a conhecer agora a sua pesquisa também. Aliás, pessoal que está acompanhando a gente, essa é a proposta muito dessas lives, da gente conseguir que os nossos membros mostrem para vocês, que a gente mostre o que a gente tem feito nesses últimos anos, não só exatamente neste momento, mas o que nos apaixona aqui nessa área da organização do conhecimento e dos seus desdobramentos. Então é sempre muito bom quando a gente não só eventualmente lê uma tese ou lê um artigo, mas tem a oportunidade de ouvir o autor, né? Dessa abordagem contando para a gente. Acho que está muito bom, acho que ficam aí muitas coisas para a gente pensar. Se alguém ainda quiser fazer algum comentário ou pergunta, ainda dá tempo, né? A Tatiana, esse vídeo depois ficará à disposição no nosso canal do YouTube, então quem não conseguiu, se algum colega de vocês não conseguiu assistir hoje, vocês podem dizer para essas pessoas voltarem ao nosso canal para acompanhar toda essa palestra, essa pesquisa maravilhosa da Tatiana. O que mais? Lembro a todos também que semana que vem teremos mais uma live do grupo OCI, o pessoal está contando aqui, isso facilita construir parcerias, com certeza, Tatiana. Eu acho que o seu trabalho mostra, inclusive, a importância disso, né? Quando você fala, olha, temos essa lacuna, vamos chamar um colega especialista de outra instituição, é isso, né? A gente... E trabalhar em conjunto é mais fácil, tá, gente? Pode até parecer mais difícil no começo, mas é melhor, porque cada um cuida ali do seu pedacinho, daquele pedacinho que gosta mais e entrega para a sociedade algo mais completo, né? Fica muito bacana. Então, eu vou encerrar, vou começar a encerrar agradecendo demais a professora Tatiana da Unirio pela generosidade, pela disponibilidade de estar aqui com a gente neste feriado. A todos vocês que estão acompanhando as nossas lives, nosso muito obrigada também por nos ajudarem, nos incentivarem a continuar com esse trabalho, tá? E convido vocês a curtirem a nossa página no Instagram e o nosso site. Nossa página no Instagram está aqui no vídeo, arroba, grupo, underline, é O-O-O-O-O-O-O-C-I. Temos o nosso site também. Depois a gente coloca as referências que a Tatiana usou ali no vídeo do YouTube. E é isso. Um bom feriado a todos e até semana que vem. Obrigada, tchau, tchau.